Com base na, inciso 50º, 114º 2005 Avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, julgue o item a seguir. A composição de comissões formadas no âmbito da Corregedoria Geral será definida por seu titular dentre os integrantes da própria unidade ou designados por necessidade de serviço para atuarem no órgão pelo prazo, máximo, de 60 dias, garantidos se todos os direitos e vantagens financeiras e funcionais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 32. Parágrafo único. A composição de comissões formadas no âmbito da Corregedoria Geral será definida por seu titular dentre os integrantes da própria unidade ou designados por necessidade de serviço para atuarem no órgão pelo prazo, máximo, de 90 dias, garantidos se todos os direitos e vantagens financeiras e funcionais.